E hoje quem está nos patrocinando aqui no canal é o André de Comunicações é o supermercado São José, aqui em Nova Timoteua, no Pará um supermercado muito bem organizado tem onde você saber os preços dos produtos, as maquininhas para você saber os preços dos produtos antes de você passar no caixa não tem isso de você ir até o caixa perguntar quanto é tem cafezinho para os clientes de graça olha só, bicicletário isso é raro no Brasil, gente olha só o ambiente amazônico aqui na cidade de Nova Timoteua e aquela moto adaptada que pertence ao supermercado eu já tinha mostrado em temporadas anteriores então está aí, o supermercado São José está nos patrocinando aí hoje só para deixar registrado aqui 10 horas, 1 minuto hoje dia 10 de junho de 2019, segunda-feira então você que está aqui pelo Pará, está aqui para Nova Timoteua quer fazer suas compras em um lugar bacana está aí, supermercado São José é não é